Alô Espírito Santo Alô Espírito Santo Alô Nova Benécia Sua beleza é sem fim Peço de Roberto Carlos Cachoeiro do Itaquimim Alô Alô Colatina O mais belo dos recantos Alô Cidade Linhares Alô Espírito Santo Música Cidade de Mantenópolis Essa é a nossa saudação Maracruz e Mascarenhas Joias raras da nação Alô Cidade de Pancas Estrela do céu a dor Alô Povo Capixaba E Alô Pai 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 Alô Pai